Calma, amigo. Parece um tubo de pipoca. Tá na hora de cump... Como tratar uma dama, né, Crecão? É um lord você, um fofo. Todo drama. Toda selvageria. Toda selvageria. Ale, qual foi a pior cantada que você já recebeu? Essa. Vou procurar melhorar. Crecão, começamos bem, tela preta. Você é um fofo com as mulheres. Ainda bem que tá tela preta, né, porque aí... Só que, calma, não tá no mudo também. Tá no mudo. Eu gosto disso. Gente do céu. Que absurdo. Caralho. Mas eu acho que é o recorde de tela preta, uma na sequência da outra. Começando o Fred mais 10. O tema de hoje é bolas perdidas. Então, Crecão, o que pode achar essa sua bola? Procurando a bola do Crec. Exatamente. É um remake de Procurando o Nemo, tá lá, procurando a bola do Crec. Mentira. O tema hoje é gols perdidos. Eu tô me achando um completo imbecil, como tem quase 3 anos de programa, e eu nunca tinha feito a porra desse tema. Na verdade, o Andreoli tinha feito. Então, a gente ficava falando, ah, não, vamos fazer os temas do Andreoli, mas só que agora tá acabando completamente os temas da história do futebol mundial e, quiçá, interplanetário. Então, agora a gente vai fazer alguns temas do Andreoli, até porque ninguém assistia. Brincadeira, Andreoli. Tamo junto. Na mesma posição temos ele, ó, assim. Vamo lá, esse gol do David, ele tinha que ser a posição número 1, porque ele é muito emblemático, todo mundo lembra desse gol. Mas, como o David é parceiro, gente boa, mano, ele fala, ó, fica mostrando meu gol lá. Ele é o Língua Preta. Ele é o Luiz Carlos do Rafa Negra. Então, o David pegou e falou, mano, mostra o meu gol no Federbach. O gol que fez contra o Chelsea, ele coloca. Então, vamo começar mostrando o gol dele no Federbach, que óbvio que o Levin colocou aqui. Não colocou? É uma brincadeira, agora fui cuzão. Não, mas coloca aí na tela. Beleza. Aí, ó, golaço, pá, chute no ângulo pra porra. Tudo bem, agora vamo ao que interessa pro nosso público. Que são as cagadas, né? Vai daí, TV. Vai lá, o Flamengo atacando. É que não tem muito o que explicar. Eu não lembro de ter comentado esse lance já aqui no Fred mais 10. Que imbecil. Porque eu acabei de falar que o David disse que eu coloquei no programa. E eu acabei de falar que não lembro. Então, beleza. Então, vamo fingir que foi a primeira vez. Mano, Vasco e Flamengo. Engenhão. Puta clássico. Enfiada de bola. O Moura passou, deu um totó por baixo da perna ali. Enfim, o David. Assim, não tem muita explicação. Assim, todo mundo no estádio viu que a bola não entrou, tá ligado? Mas aí, o quarto árbitro aqui, quinto árbitro, sei lá quem é esse brother aqui. Ele falou, mano, na moral, gente, ó. Não foi gol mesmo. Cês não vão acreditar. Mas eu tô aqui pra ver esse bagulho. Eu queria entrevistar esse maluco. Olha aí quem tá aí, Chicão. In the middle, in the right, from the beginning, from Africa, America. Control the match, bike, play in the left, in the right. Eu falo que é sua melhor imitação e você não investe nela. Thank you very good. Cara, olha o Love, meu Deus. Ele conseguiu ficar mais feio do que ele já é. Ou ele é lindão? Todo mundo ficou quieto ou ele é bonitão pra caralho? É muito boa pinta. Porque, mano, olha isso, véi. Ó, vai devagarzinho. Até a imagem mesmo da televisão coloca devagar pra fuder mais ainda. Porque, ó, totalzinho embaixo das pernas do goleiro. A bola vem. Será que ela pega no outro pé? Porque não tem muita justificativa. Tenho minhas dúvidas se ela pega no outro pé. Será que pegou numa casqueles? Porque se ela pega no outro pé, é mais grave ainda. Porque o outro pé ainda ajudou a bola bater na trave. Ó, os caras do banco falam... Levanta essa trave! Ah, do Vieta! Olha aqui, chegou o Nelsinho. Palmas para o Nelsinho, 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 Nelsinho. Que é a versão dog prensado do crack. Olha só como eles parecem mesmo. Tamo junto de dicão. É nóis. Ó, porque os caras... Assim, você levantar desse banco, pra mim, é um trampo do cara. Que é um puta de um degrau desse tamanho, você tem que levantar os caras... Olha! Nessa hora não tem companheiro, né mano? Não tem parceiro, velho. Porque ela vai... Eu gosto daquele ângulo de dentro do gol, gordão. Porque a bola vem... Ele colocou o pé de apoio ali... Bateu! Ela bate no outro pé. Acho que ela bate na canela, não é nem no outro pé. Bateu no Tornosa. Bateu no Tornosa. É então, porque ela faz um meio bico. Ela sobe e tal. Então, ou seja, ele quase furou. Na verdade, quem tentou ajudar ainda foi o pé esquerdo. Ó a cara dele. Ó! Falou eita! Aí a bola bate na trave. E na frente dele... Olha, ele não sabe se reage. Você faz um... Mano, você já se ajoelha. Puta que pariu. O que o David deve ter sofrido com essa bola? Nossa Senhora. MAS! Não contente, olha o que aconteceu. Quanto tempo depois, Eleven? Saudades livro. O livro saberia. Não, eu acho que isso aí que aconteceu foi em 2009. Mas depois quando ele tava jogando no... Tá me envelhando a memória aqui. Entendi, livro. Olha lá, de novo. Tá lá, aí já... Pelo uniforme do Flamengo, Suponho que aquele jogo pode ter sido no Campeonato Carioca. Pode, né? Obrigado pela informação. Foi no Carioca. Foi no Carioca? Foi no Carioca. Muito obrigado, boli livro. Esse aí não é Carioca porque o Atlético é mineiro, né? É verdade. Puta cara observador, velho. Seu olho é torto, mas seu cérebro é reto. Olha lá. Enfiado de bola de novo. Tá o David relativamente sozinho dentro da área. Olha lá. Cara de bola, cruzamento. Tá o David aqui sozinho e a bola vem pra ele, ó. Ele fala, não é possível que isso tá acontecendo na minha vida nesse ano, velho. Meu Deus do céu, cara. Porque assim, esse eu já concordo. Esse eu acho tudo bem. Porque mano, o cruzamento vem forte pra caralho. Ainda tem um goleiro que ainda tenta dar uma desviada na bola ali. Então, mano, você meio que se assusta. E o Flamengo tava ganhando também, então tá tudo bem. Olha lá, enfiada. Mola, vem um puta de um chute e PAU! Caralho, ele é muito perdido, velho. Lá na nona posição temos quem? Crecão... Cadê o Tchola? Vai subir o Nilce. Vai subir o Nilce. O Didicão. Você tem um estagiário que trampa pra você nesse caso. Aí é bom. É isso que eu tô com saudade de falar. Aê o Tchola! Tão pouca ideia. Não esqueçam aí, hashtag Tchola da galera. Se você encontrar o Tchola na rua, filme isso e grite com toda a sua força. Aê o Tchola! E mande pra gente aqui, no Twitter, através da hashtag Tchola da galera. Ale, como seria você gritando Aê o Tchola com toda a sua raiva do mundo? Finge que é o Pichulito. O Pichulito é o Tchola da galera agora. Aê o Tchola! Que isso? Mandei bem, fiquei até vermelho. Então tá foda. Você gostou do desempenho, Chico? Mano, essa é uma das melhores criações do Desimpedir. Como seria o seu grito de Aê o Tchola? Toda a raiva do mundo. Ele tá aí... Aê o Tchola! Se o Tchola chegar, dá um tempo, do nada você solta. Como se nada tivesse... Foda-se! Vai, olha a cara dele de quem fez merda. Ah, não tá? Fahad Kalfan que perde um gol sem goleiro após driblar três oponentes no campeonato árabe, que foi jogado no hemisfério norte, mais ou menos, aproximadamente, por volta do inverno? Serrou, foi no verão. Ah, então na próxima vez vamos caprichar mais. Vai! Tá lá jogando o Qatar e o Uzbequistão. Chuto eu, né? Porque essa informação é óbvio que o eleve não ia me dar. Noventa minutos. Extra time? Ou seja, o maluco tá no primeiro tempo da prorrogação, um minuto de prorrogação, a bola sobe pra ele e olha o que ele me faz. Ele fala, caralho, agora eu se consagro? Mano, não dá pra entender o que passou na cabeça do Fala de Hall of Vegas. Porque, pera... Ah, primeiro do goleiro, né? Pro goleiro ele faz uma cagada, depois ele tenta cavar uma falta meio... Ei, 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 ei. Vai parecer o Silvio Santos que ele tá, ui, ui. Puta que... Olha lá, ele cai e olha... Ei, olha lá, ui. Se ele bate de direita é impossível. Mano, eu não sei, assim ó, teve o... Ai, filha da puta, essas porra dá choque, mano. Caralho, mano. Vocês acham que é mentira, mano, dar choque real as porra aqui? Porque, ó, teve um pênalti que a gente mostrou esses dias, que o mano bateu desse jeito aqui, assim ó. Que ele faz... Vocês lembram? Opa, calma, tá aqui, calma, vem com o pai, tá tudo bem. E mano, não parece que ele vai querer fazer essa porra? Porque ele faz meio... Ele faz uns bagulho meio doidão, vai, põe aí. Olha lá, a bola vem, Silvio Santos ali pegou e falou, ui. Olha lá, porque mano, tá só ele e o gol, não tem ninguém marcando ele. Assim, ele deve ser muito ruim de direita, porque ele quis dar um lado externo aqui, mas só que ele tá todo bagunçado, mano. Olha lá, e ele vai bater de lado de fora do pé, pega no bico, mas só que ele dá um pulo, parece que ele tá colocando o pé de apoio pra chutar com a perna direita. Olha lá, ó. Ele é muito doidão, esse maluco. E ele consegue acertar a bola na trave. Mérito para os dois aqui do Uzbekistão, que não desistiram do lance, né? Porque se eu falar, ah, foda-se, vai fazer essa... Caralho, eita, ele errou mesmo. E você acha que esse é um dos lances mais emblemáticos que tem dos gols perdidos? Não tem no Desandrioli isso, certeza? Não. Não tem certeza ou não? Não tem certeza. Não, é, não tenho certeza. É um absurdo, né, com uma pessoa com uma roda. Fica de cara. Tchau, mano. Na certa posição temos Robinho. Não tem muito o que explicar. É, super choque. Tá. Super choque? Esse aqui é o super choque. O estúdio é o super choque, mano. Também, esse daí não. É? Esse é o Robinho. Sem explicação. Sem explicação. Só Robinho e Robinho. Entendi. Então vai, Robinho. Olha lá, tava jogando o Milan e Gereno! Acertado! Meu Deus do céu! E olha... O que é mais legal é o parça que, pô, é muito amigo. Pô, gente boa, maluco brotherzão, tá ligado? O cara nem quer te fuder com a torcida nem com o treinador, tranquilo. Camisa 18 do Milan, nessa época devia ser quem? O Montolivo? Quem que é esse maluco? Não, não é o Montolivo. Ele dá um toque pro Robinho que, mano, ele tá dentro da área. É muito mais fácil você fazer o gol do que você perder. Porque, né, cê tem 7 metros, mais quase 3 de altura ali, pra cê só empurrar a bola. O Robinho conseguiu jogar pra fora desse retângulo mágico aí, que é uma coisa louca. Ele fica com a cara de David ali e fala, meu Deus do céu. O que é foda que assim, quando a gente perde isso na escola, na educação física, a gente vai ser zoado só entre alguns colegas que estavam assistindo. Agora quando cê perde isso e o jogo tá sendo televisionado, irmão, puta que pariu. E olha lá, o maluco evitou a saída, jogou pro Robinho, mas o mais legal é a reação dele. Esqueçam o Robinho, foda-se. Só olha pro mano aqui, o camisa 18, olha lá. Ele toca a bola, o Robinho perde, olha aqui, ó. Ele fica... Fica pouco pistola. Porque assim, quando cê vai conhecendo os jogadores e tal, o pessoal fala que, mano, uma das maiores trairagens... Eu já falei isso aqui no Fred mais 10. É você gesticular, tipo, pra torcida ver, tá ligado? Tipo, toca a bola, filha da puta, faz daquê, não sei o quê. Porque, mano, todo mundo sabe que o maluco errou. É o Gilardino. Cê tá expondo pra galera que errou. O que que foi? Não é o Gilardino? Não. Ou é o Aquilani ou aquele maluco que tem o nome com F, que jogou no Arsenal também? Não, o Fabio é esse. Não. Faquiri. Não, é italiano. Flávio. É o Flávio, exatamente. Então, beleza. O Flávio evitou a saída, rolou a bola pro Robinho. E depois, o que? Ele fica a pistola, velho. Puta que pariu. Vamos ver a pistola. Porque, mano, era um lance, verdade, agora que eu me liguei. Era um lance que tava perdido. Pode observar aqui o... Volta esse ângulo aí, gordão, por favor. Porque, mano, o lateral direito aqui tava, tipo, desencanado do lance pra caralho aqui, ó. Aí o maluco evita a saída. Ele fala, ei, caralho, tamo de volta no bagulho, cuzão. Ele volta aí, o Robinho pega e me faz esta carinha. É isso, vai pra próxima. Ronaldinho Gaúcho. Agora é hora de um conto de foda, né? Com o Ronaldinho Gaúcho aí, pô. Contos de foda, cê tá com saudade, né? Então, contos de foda. Assim, eu queria saber se o conto de foda da galera está agradando. Continue mandando suas histórias pra contos de foda. arroba jovempan.com.br Sempre quis falar arroba jovempan. Então mandem aqui as suas histórias e tal, mas a gente precisa saber se vocês estão gostando das histórias da galera ou não. Porque assim, cês são mentirosos pra caralho. Mas pode ser verdade também, né? Porque a gente conta as nossas e eles falam que é mentira. Agora eles contam as deles e a gente também fala que é mentira. Tem muita mentira, né, Leve? Parece que sim. Não sei se é mentira ou não, mas é uma história bem... Mas tem umas bobas também. Tem umas piadas também. Não, a piada lá do farmacêutico é... É, não. Os caras pegam a piada na internet e mandam aqui. Pichulito, você tem algum conto de foda já que você chamou aí? Não que eu me recorde, rapaz. Cê lembra alguma coisa assim na sua adolescência? Na adolescência era só os... Nossa... Todo drama. Parabéns, primeira tela preta do nosso filho Pichulito. Excelente. Todo mundo passaria por isso. Um dia, Pichulito, chegou a sua hora. Meu Jeová, velho. Mas com o Ronald não tem nenhum conto... Conta de ontem aí, irmão. Não tem não, irmão. Antes de ontem? Uns minutos atrás. Mas não foi hoje, né, porque deve ter sido de madruga. Não, meu... É sem graça que aconteceu uma época longínqua aí da minha vida. Cê tá lá, né, pá, lá. Vai na casa da girl, não é a nossa. Aí cê tá dormindo lá, pá. Cê fala, pô, já que tô aqui, tô romanticão, né, irmão? Fazia tempo que eu não via, eu peguei... Fui virar aqui na concha. Só que aí tava um pouco de calor. Eu fui dar uma arrumada na coberta. Moleque, no que eu levantei, mas subiu uma catinga de gorila. Puta, uma peidalha que deve ter ali embaixo, que eu fiquei verde. Júri, eu tava meio sem sono. Eu apaguei com um cheiro de merda que subiu no meu nariz. Um bagulho impressionante. Uns vezes, sabe, cê olha pra mim e cê fala, não, esse negocinho não peida assim, não é possível. Sério, eu comecei a duvidar, eu falei, cara, será que foi eu que peidei nessa porra? E não vi, velho? Puta que foi, impressionante. E você conhece. Cê imagina um puta peido vindo dessa pessoa? Cara, eu imagino. Sabe por quê? Suplementação. Não posso falar? Suplementação. E mano, sempre que eu troco ideia com ela, ela é muito bagaceira. E ela fala umas merda pra caralho, então eu tenho certeza que ela pode ter peidado. Porque pra ela é normal. Tem um amigo meu que ele chegou pra mim e falou assim, mano, tô namorando uma mina mó da hora. Aí eu falei assim, sério? Ele, mano, a mina mó da hora, a rota, a peida e tal. Eu falei, tá brincando? Ele falou, parece um brother, a rota, a peida. Eu falei, namora comigo então, porra. Vou contar, ela andou meio sumida dos contatos, naquela época. Eu me fudei. E aí? Eu falei, nossa, tá sumida, né? Pô, não era assim, não sei o que. Aí eu fui escovar os dentes numa manhã, distante. Aí cheguei lá, tinha um perfume masculino e duas escovas. Ops. É o Tchola! Ela tá casada? Não sei. Cipau descobriu. Adultério? Ô, Cipau descobriu. Calma, amigo! Não foi gravado em 2014. Vamos lá, um adultério. Pra parar, para, 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 para. Até suei. Os nossos são mais legais. Os nossos cortes de fora são mais legais. Nossa, eu tenho um aqui que acho que nem dá pra entrar. Você vai cortar de vergonha. Aí, ó. O ketchup e o mostarda. Ah! E a maionese? Olha lá, e quem tá ali? Boa alface? Vamos comer. Já volto, já volto. A salsicha do Dorgão foi embora. Quem tá aqui então, otário? Nosso querido gauchinho Ronalducho. Errou um gol embaixo da linha. Ó! Nossa, ainda deu uma sacada na trave, ó. Ai, viado. Que sacola. Pegou a bilonga no grau da trave ali. Puta que pariu, olha lá. Mano, é um gol perdido. É um gol perdido. Não é um gol perdido pro Churito? Muito perdido. Ah, bom. Achei que você ia defender o seu amigo de Rasta Raga Vregas. Mano, a bola vem pra ele lá. Ele tá sozinho. E o goleirão? Que tá bem no tempo de bola. Nossa. Que tá suavão. Ó o pezão. É. Que que esse goleiro tá fazendo aí, véi? Porque o cruzamento é dentro da pequena área. Porque aí, ó. O maluco tá aqui, ó. Ele vai cruzar. Ó o goleirão. Onde ele tá? É esse brother aqui, ó. Ele driblou o gol, na verdade. Ele pegou e falou, achou que eu ia fazer, né? Seu otário. Moleque, toma essa. E driblou o mano aqui do fundo também. Que tá com papel na mão. E fala, meu Jeová, olha aqui, ó. Papel mais conhecido como a bola. E ele mais conhecido como Gandula. Imbecil. Temos aqui agora o Nilson. Essa você vai ter que me explicar. Então, é uma piada para quem fala inglês. Então foda-se. Roda o lance. Não, brincadeira, vai. Como se fala novo em inglês? New. E filho? Son. Junto? Newson. Nilson. Welcome back to one more English class. Por favor, temos um novo castigo aqui. Fica de pé. Fica de pé. Pode ficar de pé na altura do canelo aqui. Tira um pouquinho. Apanhando. Não, não vá apanhar. Crecão. Levante, fica do lado dele. Esse é o novo? Esse é o novo, esse é o novo. Chega com a boca bem perto do ouvido dele. E grita Ayo Tchola com toda a força do seu coração. Isso. Assim. Crecão. Ayo Tchola! Ayo Tchola! Ayo Tchola! Nossa, velho. Que nenê bonitinho. Você pensa em ser pai, Crec? Poxa, tem uns 500 desses aí com os olhos pra lá. Não que nem um bicho. Assim, rasgado. Você já tem? Não, queria ter uns 500, assim. É mesmo? Mas suas olhos rasgadas não aceitam? É, eu não posso. Estão com ovo que nem o olho do outro ali torto. Um pra lá e outro pra cá. Você não pode ser pai. Não. Até eu fazer a cirurgia. Caixinha para o Crec. Dei um filho para o Crec. Você aí que não tem pai. Nossa. Olha o Nilson, puta. Que levinho. Caralho, é nóis pra carlinhos. Olha, mano. Até o Pras se lamentou. Porque, meu Deus do céu, mano. Eu lembro. Contos de porcas. Que sou eu quando eu tô porquinho. Isso aí, mano. Eu tava assistindo o jogo do Palmeiras pro comedor pra assistir esse jogo no cinema. Nossa. Eu acho que não foi uma boa ideia. Eu quase quebrei tudo. Porque, mano. Quando essa bola sobeu pro Nilson, eu ia sair andando, velho. Uma puta. Pistola da vida. Porque ia ser o 2 a 0. O Palmeiras não ia virar esse jogo nem fodendo lá no ar. Aí, mano. Quando eu vi que foi pra fora, tinha um maluco na porta, velho. Acho que eu já contei essa história, né? Eu peguei ele pelo colarinho e falei. Mas vamos ser campeão, caralho. Eu rasguei a camisa do maluco até aqui embaixo, velho. Desculpa aí se você está assistindo isso hoje. É aquela camisa do Palmeiras que é azul. Tá ligado? Só que eu puxei com tanta força, mano. Que rasgou o bagulho até a metade aqui. Eu tô devendo a camisa pro moleque até hoje. Perdão, velho. Aparei isso aí. Se identifique. Não, né? Você acha que a gente é trouxa? Você acha que a gente vai ficar dando os bagulho aqui? Um monte de otário já pensou em mandar e-mail aí achando que ia enganar nós, né? Seus bosses. Não. Entendi. Então vocês estão resistentes. Sua hora vai chegar, irmão. Vai. O que mais me chamou a atenção não é nem assistir o lance por esse vídeo. É ver a foto que tem desse lance. Porque é impressionante como é que o Nilson errou essa bola. Viu lá? É uma divididola de bola ali. O cara tira do Fernando Praza, a bola veio pra ele e pegou de tornoza, tipo, eu acho. Será que foi um tornozita? Foi, meu. Ó, se pegar o outro ângulo... É a única justificativa que tem, velho. Ó lá, mano, ó. O Praza, ele ia fazer pênalti. Fez, na verdade. Só que o juiz deu a vantagem, a bola veio pro maluco. Ó, pausa. Tornosa. Tornosa. Conheço. Eu não vejo de longe assim, já sei que é tornozita, velho. Pegou aqui, ó. Tornosa, tio. Parece que ele tá chutando um O.B. gigante, né? Não parece que a bola deu uma deformada? Porque, mano, olha isso. Tá só ele, Jeová e o gol. Mas, mano, assim, eu tenho muitos amigos no Santos, tá ligado? Vários jogadores. Você bate uma pelada com os caras? Bate uma pelada com os caras. Qual que é o seu estilo de jogo, assim? Eu sou mais correria. Não, correria e tapa. Tapa e correria. Os caras do Santos me contaram, mano, o Nilson é bom, velho. Não, eu lembro. Não tenho tantos amigos quanto você, lá em Santos. Mas eu lembro que os caras falaram isso, que realmente o cara treinava bem. Trabalhador, dedicado, mas só que aí perdeu um gol deste, mano, onde estará o Nilson agora? A NM me contou. É? Mentira. Mentira. Me contou. Pronto, falei. Ele foi mandado embora. Agora pode falar. Justiça. Vocês querem passar? Ô, Tiola. Palmas para o Tiola. Sente-se aí, Tiola. Fica à vontade, onde você quiser. O bom é que ele não liga pras câmeras, ele passa na frente mesmo e foda-se. Ele quer rebolar esse bundão que o Brasil aprendeu a mais respeitar. Deixa eu fazer uma adenda aqui? Olha. Que ele é o nosso mídias sociais aqui, né? Do Desimpedidos. Mas ele também tem outro trabalho. Inclusive hoje à noite ele vai fazer o trampo dele de DJ, que ele vai tocar na festa sereia, pop e hip hop. Juro por Deus. Print na tela. Print na tela. Print na tela, Júlio Caramalac. Adicione aí ele também e manda ele lá na imagem aí, Tiola. Sensacional. Preciso fazer uns outros trabalhos. Mas você trampa de DJ mesmo, Tiola? É, trampa eu toco às vezes aqui em Campinas. Ah, você é de Campinas. Você não toca uma pra mim aqui! O Chico falou olhando pra mim e morrendo de medo. Parece um filho quando fala uma coisa da mãe, velho. Ele tocou uma pra mim. Eu aprendi a fazer rima com o brazo agora. Como é que é o brazo? Ah, dá um tema aí. X-Burger. X-Burger? Mas quer envolver algum jogador? Porque tem que envolver um jogador. O Fred. Papai Fred. Faz com o Fred, vai. Vocês querem de batida ou eu vou... Vem. X-Burger! Não é comida de jogador. Eu falo pra você. Essa comida é de senhor. Se você gosta aí, eu digo pra tu disso. Não ia falar do cu, velho. É, velho. Cê só leva os bagulhos pra cu. Não ia falar do cu. Ia falar o quê? Não ia! Tá bom, eu sou o previsírio. Oi, nosso querido. Papai Fred. Tá mal humorado aqui, graças a Deus. Hein, Fred? Tá de bem com a vida. Clima de Natal. Alô Tchullô! Que isso é? Que absurdo. Que absurdo, mano. Que absurdo do Fred, mano. Alô Tchullô! Alô Tchullô! Alô Tchullô! Alô Tchullô! E o Fred, ô Fred. Essa foi piada de mal gosto, né Fred? A gente teve o do ne... Você filmou isso? Tá vivo? Não dá pra apagar? Tá desculpado, Fred. Legal. Legal, valeu, Fera. Vai lá, vai lá. Vai na sua. Assim, irmão, eu achei que era outro Fred, irmão. Mas assim, eu posso justificar. Mano, esse é o gol que eu mais perdi na minha vida. Tem essas bolas, quando o cara tá vindo pela ponta e eu tô aqui sozinho, dá vontade de eu fingir que eu senti a coxa. Porque toda bola dessa eu erro. Pra caralho, porque essa bola... Eu ia falar que ela é muito difícil, mas eu nem consigo. Essa aqui, ela tá rolandinho. Tipo, eu achei que o goleiro vinha no contrapé, eu queria dar só uma chapadinha pra pegar ele no contrapé. Mas só que aí pegou no bico do pé e sai essa coisa horrorosa. Pô, mano, tá eu sozinho. Meu Deus do céu, que coisa ridícula. Tem um conto muito legal dessa partida. Porque no time de vermelho, tava no banco, né? Também não tem essa moral toda ainda. Tava jogando, acho que o Elias, o Nenê, o Neymar e o Lucas Lima. Aí saiu todo mundo, saiu todos esses caras. Aí o Lucas Lima olhou pra mim e falou, irmão, tem só nós dois agora, então a gente vai ter que ser um. É, tem só nós dois, irmão. Cê é louco. Lucas Lima falando dessa família. Porra, quanto é que vale? Mas, pô, depois eu fiz um gol mais da hora ainda com essa porra, mas não é o eu, é o Fred Fred mesmo, não é? Tá. Olha lá, não, agora o Fred de verdade no Maracanã. Saudades Maracanã. Aí faz um gritinho. Ai! Meu gol. Tiola, como seria assim? Sabe, já assistiu o programa? Esse aqui que tá rolando? Fred mais 10 e tal. Às vezes, quando aparece um insert, o cara tá... Ai! Como é que seria esse gritinho? Irmão. Vai, sua... Ah, o cara... Não, não. ... O meu amor é que Chico não se aguenta, mano. É impressionante. Ele fica ficando roxo e roxo bonito. Olha lá, olha lá. Ele abre a boca e corre, então fecha o seu coração. Essa é a da patroa, né? Extintou. Extintou velho. Vai, vai, Tiola, faz o seu gritinho. Ah! Oh! Oh! Ah! 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 Irmão! Não dá, irmão! Ah! 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 Vai, Fred! Olha a bola, enfiar debas, olha ali! Tá o Fred sozinho, ele fala, eu! Vem pro pai! Vem dar, ai, 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 ai! Qual foi pior, o meu ou o dele? Puta, o dele, hein, mano? Porque o dele tava sem goleiro. É! Mas o meu a bola não tava quicando, né? Tem esses dois poréns aí. Mas ele é jogador profissional! É isso, caralho! Entendeu? Eu não tenho obrigação de fazer esse gol, ele tem obrigação sim, hein? Porque, mano, assim, o goleiro desvia, mas não é uma puta pancada do cara. A bola, mano, vem pra ele limpinha e ele... Ei! Tornosa, meu! Pegou o Tornosa, que foi pra longe, pra Carlinhos. Pô, o goleiro ajudou, mano. Deu mó amortecida na bola. É verdade ali! Tem mó bico, o goleiro meio que parou. Isso é aquela bola perfeita pro atacante. Olha lá, tá vendo? Dá o fico pra ele chutar. Então, caralho, tá pingando. Entendeu? Nossa, vocês começaram a discutir do nada mesmo, não? Ele falou que não tá pingando a bola. É diferente, a bola não tava... Sobrou pra ele. Mas ela não pingou. Ela pingou. Entendeu, galera? Tem uma rixa ali. Olha o Nelsinho. Crack Nelson. Crack Nelson. Calma, Nelsinho. Calma, Nelsinho. Calma, Nelsinho. Caralho, com um gol desse no Maraca-Nelsinho, olha. Que absurdo, né? Ele ficou olhando a bola aí e falou, caralho, será que essa porra não vai voltar? Fodeu lá, porque a bola já saiu do gol e ele continua olhando e falou, hey! O meu saco, o meu saco. Outro que, graças ao bom pai, lembramos aqui, tava 3x0 pro Palmeiras em cima do Vasco no primeiro tempo, graças a Deus. A bola sobrou pro Herrera. O Daronco aqui, que é irmão gêmeo do Fernando Pras. Olha lá, o Pras tá duas vezes no lance, olha lá. Ele apita, ele fala não, ele defende, ele é driblado, se bobear, ele tá no banco ali também. Olha lá, o zagueiro do Palmeiras que recuou a bola pro Herrera, ele dribla o Pras, que fica estaterado no chão. O maluco para, caralho, o maluco foi a ser que tava no chão molhado de casa, pra dar o break. Olha lá, porque ele podia chutar aí, mas ele parou. Ele falou, mano, agora eu tenho 7 metros, só tenho 30 centímetros aqui que eu não posso acertar. Que é o mano que tá ali, que inclusive quando ele ameaçou o chute. Calma, neeeego. E volta aqui. Ele ia Ổlseu. O Herrera, ele olha para o goleiro, ver posicionamento, para a bola, olha pro gol, quando ele vai bater a bola, bate no travessão. E volta, meu Jeová, que coisa louca, que coisa fia. Ó o Fernando Praça, que puto, pegou, falou, hein, queitampam, pá. Parece um padre jogando água benta com os fiéis, não parece? Eu falei, sentei... Vocês já passaram por isso? Porque, né, você tá lá na igreja, pá. É, aí o padre jogando água benta, você tá só esperando. Aí você olha assim, ele passou, tipo, ele não te molhou, você fala, caralho, velho. Olha a comissão técnica do Vasco, o maluco aqui de trás do banco, ele já tá, tipo, com a mão aqui comemorando, a bola bate, ele, não! Ó o mano aqui, ele vai ajoelhar. Caralho, o maluco deu uma ameaçadebas de joelho. Como é que faz isso, o maluco? Viu, gay, uau! E voltou, velho, olha isso aí. Porque, porra, como é que você volta dessa posição sem porra? Que caralho, olha isso. Ele não encosta o joelho no chão, e ele volta. Que fita, olha só, vamos contar quantas pessoas estão com a mão na cabeça. Até o Romário, mudaram a estátua do Romário. Ele tá assim. Tá aqui, ó, aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, né, que tá aqui. O mano aqui, cinco, seis, sete. Cara, mano, olha o tanto de gente, velho. A comissão técnica inteira, os jornalistas, o mano, o Romário. Imagina se eu pudesse contar isso na torcida, se eu tivesse uma imagem da torcida nessa hora. Impressionante. Herreira, um abraço pra você, tamo junto. Na, ô, cê jura, menino Nelson? Nelson Mara, ele mesmo, menino Nelson, está aqui com a sua linguinha de foda, cara. Essa linguinha, hein, menino Nelson. Que essa linguinha já deve ter aprontado, hein? Imagina se você vai fazer um exame de... Saliva. De saliva. De, puxa, todo o histórico da sua vida. Caralho, que fita, hein? Nossa. Que brisa. Que foda, hein, Nelson? O bicho deve estar mais rico em saliva do que contra bancária. Hum, não sei, hein? É que agora ele deu uma, deu uma secada nos investimentos, né? Porque chegou uma gerente nova ali colocando ordem na casa, tal. Então acho que ficou um pouco mais difícil de entrar, né, o líquido. É bom que o investimento é direto, né? Sabe onde mete a língua. Se verificar a língua do tio, ela vai abrir um cardápio de rolo, assim. Eu tava jogando Brasil e Equador. Olha lá, a bola vem pro menino, ai, 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 ai. Gol perdeu. Essa assim, mano, foi uma pancada. Parece que é o Danilo que tá cruzando ali. A bola vem, mano, ele só estica o pé que, mano, se colocasse o biquinho do pé, a bola entraria. Mas, mano, esse eu entendo que é difícil. Mas eu coloquei esse lance porque, mano, porque ele perde na ida e na volta. É tudo muito rápido. Olha lá, enfiado de bola, o Danilo vai dar uma cacetada. Ele põe o pé, a bola no travessão, volta nele de novo. Em vez dele, sei lá, dar aquela roçada. Aquela roçada. Bola roçada. Em vez de dar casqueles com a saroba ali, ó. Ele não fez, velho. Carca a mão mesmo, né? Só aguentar ali. Foda-se, né? É que, mano, realmente essa bola veio numa região. Que, mano, aqui é um bagulho que você não tem o que fazer. Você vai abaixar, vai demorar. Você levantar a perna, demora também. É meio nada a ver. Então, porra, é difícil pra cacete, velho. Mas perdeu o gol, Neymar. Porra, tá que eu parei. É difícil, mas ó. A bola vem na volta pra ele. Ele... Epa! Nossa, o travessão, bagulho. Que balança. Nossa, é verdade. Balança pra cacete. Tão forte que vem o bagulho. O travessão fica... Nego, 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 nego. Calma, nego, 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 nego. Ih, caralho. Ih, caralho. O que ele tá fazendo aí, irmão? Olha lá. Tava jogando o Sheffield United contra o Manchester United. A bola vem pro nosso filho do papai. Criiiiiiiiiiiiiiik!!! Não... NÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRA Bikk 04 Por favor grite por mim, tchola. B steep! Grey Gostei de ver. Grita igual a gente fala com você. Ai, ô tchola. Ai, ô tchola. Que legal. Aê, ô tchola. Foi bem aí, irmão. Cerediu, tá गis likeHow to speak tipo na... Saí pra gritar sem comida na rua? Eu queria gostar muito, velho. Se fudeu. Porque agora vão gritar mesmo. Mas essa é a intenção da nova Brinks Olha lá, mano 80... Ah, sorte que o Manchester tava ganhando Mas imagina se é invertido Tipo, você tava perdendo de 2x1 87 do segundo tempo Mano, mais na banheira que isso É impossível A bola vem pro Cristiano Ronaldo Olha lá, vem pro Giggs, né Primeiro ele olhou ali Ele falou, porra Já era nóis Gol, irmão Tranquilo, olha lá Foi lá, deu aquele toquinho A bola vem pro Chris Ai, mano Quando a bola sai do pé dele Ao mesmo tempo que ele abaixa o pé A mão já vem na cabeça Aqui assim, ó Que ele já fala Meu Jeová Que coisa louca Com a bola vem ele Eita, puta que pariu Mano, olha lá Olha a cara que ele fica no bagulho Meu, assim, é bonitinho, né Coisa linda, né Meu querido Chris, Chris Saudades Que momento da minha vida Que eu posso falar que eu tenho saudades Do Cristiano Ronaldo E na primeira posição Temos ele Caralho Nem eu sei ler o nome Desse brodão aí Você que selecionou Como é que é o nome dele, Eleven? Iliha Sivonik De onde é a origem dele? Você tem muito que aprender Com o pé de exame, irmão? O Iliha Sivonik Foda-se se tá errado Não, não é foda-se Você sabe pronunciar Parabéns Eu não sei Tá com uma pançolinha aqui, né De um lado só Tava precisando liberar o cocô Dessa parte aqui Porque aqui tá tranquilo Aqui tem um cocobas, né Precisa dar uma aquitivinha ali Só pra dar um Só pra tirar a espuma do chopp Isso chegou É muito foda Porque assim O Iliha Sivonik Qual o nome cê acha legal de homem? Qualquer nome? Chola Chola Vamos lá Tava aqui o nosso querido Chola A bola Ai, velho Tinha que ser top 10 Mão com uma cabeça Porque todo mundo Põe a mão na cabeça De desespero Vai devagar, Chico Ó lá A bola vem pro Chola 1 Ele chuta a bola No chão Óbvio que foi cagada Só que ela encobre o goleiro A bola ia entrar Vem o nosso Chola aí Esliva Esvonovic Ele vai empurrar a bola pro gol Ele consegue evitar O gol do time dele Isso é pior que um gol contra O gol contra acontece Isso aí você tá evitando Um gol de alguém do seu time Porque ó O goleiro não ia pegar A bola tava entrando Mas era só ele não fazer nada Era só ele ficar na dele E não E o Esliva da putaria Ele tava, mano Atrás da linha da bola pra caralho Olha aqui Olha o posicionamento dele O maluco tá pra frente Da linha da pequena área Ele tá atrás Ele pressente que a bola vai ali Ele faz um movimento Quando ele vai empurrar pro gol Ele consegue parar a bola Com o calcanhar Que imbecil do caralho É tipo aquele gol do Cristiano Lembra? Ele corta o... Que o Nani vai lá e fode, né? Mas ele pelo menos fez o gol E tava impedido Nesse caso O cara evitou o gol E não tava impedido Realmente parece mesmo O ângulo até é parecido Da bola que entra Mas quando a bola vai... É muito... Ruim, como diria Cássio Cortes Valeu, galera Vai caralho Desafio do Fred mais 10 Estamos aqui com este quorum de pessoas maravilhosas Palmas para todos vocês Vou apresentar Um por um aqui Temos ele Igão Underground Tem eu? É, eu tô aqui Temos ele Tchikunguenta Tchimai é chamar o síndico Ô, o retorno Temos ele Pra nós e pra grande parte do Brasil Um dos maiores humoristas É de gama Que isso Que isso Muito obrigado Tô aqui também Tô me sentindo tipo A gente tá muito feliz De ter você aqui com a gente Porra, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês Cara Tchimilinho? Tchimilinho Tchimilinho Ele, Paulinho E ele novamente, Júlio Cossero Tomou um pau semana passada no Superstar Soccer Semana passada Foi hoje E não foi só no Superstar Soccer Nunca se sabe Cara, vou me tirou Isso já ganha uma roupa Kinete é uma farsa Não seja por isso Pera aí Pra aparecer outro dia, né Na próxima Fort sword A próxima eu corta até o cabelo Já que você quer, Igão Vai, apresenta de novo Agora É, é, é Temos ele Juro que você Agora Aê, é, é Outro dia Outro dia Exatamente Semana passada Pô Foi foda A gente Como é que foi? Ai Eu não via Não via A não via Tudo periodo Galera me olhava com uma cara de desprezo, um negócio novo. O boteco que tem fliperama, o nego não tá deixando entrar mais. É, não, não dá. A tia que comprava a ficha, a manhã falou, mano, logo você? Otário! Mas aí tamo de volta hoje pra recompensar. É isso aí. O desafio hoje é o Quem Sou Eu. É um aplicativo, mano. Qualquer um pode baixar aí. Parece um puta merchan, mas não é. A gente só acha legal mesmo. O aplicativo baixou e... Ó, transino Quem Sou Eu. É isso. Na clínica de Alzheimer. Esse jogo, me lembra? Bom, mas vem do Rigão. Tava lá muito loucão nas brisas dele. Ele queria chegar numa mina. Aí os cara contou e falou, Rigão, chega lá na mina. Aí ele foi na mina, chegou nela. Quem Sou Eu? Que belo, Xaveco, hein? Vou usar aqui como exemplo cantores e bandas. Vão aparecer aqui vários cantores e eles vão dar dica para mim. Óbvio. Aí, Benedão, acertou. O Chico não é parâmetro. A dica é isso mesmo. É isso. Pode ser. Cala, me souber, me souber. Ó o Cusão. Ó o Cusão aqui, ó. Aba. Mods. Aqui, maicão. Aba. É isso. Não, não vale pegar objeto assim. Tem algumas dicas que a gente vai censurar. Que nem, por exemplo, dê uma dica ridícula aí. Já parece a Singapura. Singapurense. Isso, não pode. A gente não vai usar esse tema aqui. Usaremos o tema. Esportes, desenhos e para adultos. Beleza? Então, um time. É time desimpedidos contra convidados. Quem é desimpedidos? Tô brincando. Quem começa? E quando outro time estiver jogando, a gente pode atrapalhar? Não, não pode. Só assistir, né? Só dar risada. Não, mas pode dar um atrapalhamento. Não, só uma zoada. Não, rola. Atrapalhar. É que senão fica muita voz. É que senão fica muita voz. É que senão fica muita voz. Mas pode trapar ela ou não? Eu quero que todo mundo se foda. Você foi em broquinho no carnaval? Eu fui em broquinho. Com brusa ou sem brusa? Tava fio, foi de brazer? Camisa do Brexaba ou do Flamengo? Então vai. E aí, migos? Qual que é melhor pra eu adivinhar? Esporte. Mas só que não é melhor eu dar dica de esporte? Pode ser também. Vamos no paraduto que você vai falar umas putarias e vai entender. Tá bom. Fechou? Paraduto. Beleza. Se vocês identificarem que uma dica não é válida, vocês podem se manifestar. Tudo bem. Tá? Você foi muito apelão. Uma dica singapurense. Isso, singapurense. Você se pega e fala, ô, aí não. Assim, as dicas elas tem que ser próximas, mas não tão bizarras quanto o singapurense. Fechou? Então, vamos lá. Coloque na testa. Nossa, isso é difícil, hein? Puta, cara. A negócio lá passa. Pular e cortar. Pular e cortar? Pula e corta. Pula e corta. Vôlei? De praia? Não, pula. Pula. É... Tiro... Tiro, botava em roda e vários tiros. Vários tiros. Uma roda e... Roleta, roleta russa. É, caralho. Isso. Não precisa nem zoar. Cola, cola. Cola... Que faz a borracha. Para fazer a borracha. Latex. Isso. É... Não sei que porra. Passei. Quando a pessoa tá drogada, ela vai pra onde? No... Biqueira. Não é na música da Amy Winehouse, só que em português. Rehab. Mas em português. Reabilitação. Cicólogos. É, é... É... É psicólogo que rima com uma marca de carro. É... Serão ou não ser a questão. Caralho. Não, não é isso. É... 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 Bebê com boneca. Bebê com boneca? Bébê com boneca? É, que tem um bagulho de mina. Que é camisola de mina. Bebê com boneca. Babydoll? Isso! Esse era o de putaria? Não, é o para adultos, mas... Ah, tem que é uma putaria parecer a Aston Martin. Esse é o de adulto? Esse é o de adulto. Boleto, de adulto. Pagar boleto, pagar boleto. Pagar boleto. Babydoll. Não, tá aqui, ó. Acertamos, então, roleta russa, látex, reabilitação e babydoll. Ao todo, quatro acertos. 1, 2, 3, 4! Vai, você vai ser o quê? Você vai ser da putaria, cadê? Da putaria que não tem putaria alguma. Do esporte ou dos países? Só o esporte. Esporte. Mas você... Eu não quero ser adulto, não. É bom para dar dica ou para acertar? Eu acho que você vai dar para dar dica. Então, vamos lá no desenho. Eu acho que o ganho é bom para dar dica do esporte. Não é? Mas você também é bom para acertar o esporte, então vai de você. Então, exato. Eu para esporte sou horrível. Então, ele vai esporte. Você não quer ir para adultos agora também? Vai, eu vou para adultos. Então vai, é que é isso. E eu vou no quê? Eu vou no país? Esporte. Desenho. Eita porra. Aí vai. Desenho é bom porque já é um pouco mais... Eu só sou careca, cara. Ah, mas eu tenho 21. Não é possível que você tenha menos que 21. Você não é careca. Você tem duas testas, mano. Uma em cima da outra. Mas eu ensinei para não fazer errado. Alto e Chico já está... É bom que dá para fazer com um iPad aqui. Pega televisão para fazer aqui na minha testa. Olha, sobrou um pedacinho de testa aqui ainda lá. Carro da Fiat. Carro da Fiat. Ah, 500. Não! Ah, 500 e 146. O mais antigo. O mais antigo. O mais antigo. Não! Saiu de linha! Saiu de linha! Saiu de linha! Todos nós aqui somos um... Grupo! Pula! 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 Ó, as moedinhas para jogar no jogo ali ali. Diller! Diller! Pôquer! O que é diller? Diller vende maconha! Não! Cerveja! Cerveja! Verde! Champions League! Abcinto! Champions League! Ai! Amor! 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 Vai! Vai! Pula! Vai! Vai! Pula! Aqui, ó. Ligação pelo... Ligação de vídeo. É. Pense time! Outro! Antigo! Que toscante! Tá doido! Vai, cara! Aquela bençutora linda, maravilhosa! Boca! Vai! Acabou? Acabou! Que pariu! Ué! Eu acertei com o piano, porra! Eu acertei vários! Não, não, não! Não, não! Aqui dá três! Não! Aqui dá três! Que que é isso? Ó, o paleo... Não é um paleo! Mas... É a pronúncia! Mas foi a paleo! A pronúncia! Não! Bicho! Eu sou nordestino! Paleo! Mas é paleo! Não é paleo! Ô Fred! É outra palavra! Eu sou nordestino! Lá coisa paleolítica, a gente chama de carro da Fiat. Tá certo! O grupo acertou! Ficha de poker... Acertou! Não! Acertou! Acertou! Hine... 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 O Pido acertou! Skype e Angelina Jolie! Skype e Angelina Jolie! Isso! Então, um, dois, três, quatro... Cinco! Cinco! Tá bom! Na frente! Valeu! Cinco a quatro! Isso! Cinco a quatro! É... A bolinha verde! Trega um pouco! Não, não! Tem um olho só! Do Mons S.A. Mons S.A. Não! O nome! Pra cima! É! O bichinho amigo da Lilo! Danilo? Lilo! 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 Amigo da Lilo! Do Danilo! Caralho! Cê é uma surda! Dá pra ser nosso! Danilo! Danilo! É! O que tá acontecendo? Bolinha verde do Monstros S.A. Monstros S.A. Caralho! Bolinha verde do Monstros S.A. Bolinha verde do Monstros S.A. Bolinha verde do Monstros S.A. Não tem bola verde. É laranja, pô. Ele veio mais cansado. Preparou. É o amigo do Fred Flinchon. Isso, o sobrenome dele. Pode ir, pode ir, pode ir pra baixo. Amigo do Mickey que tem bico. Pica-pão. Não! Do Tio Patinhas, o irmão do Tio Patinhas. Isso! Pra baixo! Pra baixo! Pera, fantasminha, camarada. Gasparzinho. A minha faculdade, pra baixo. Não, não, não. Caralho, acertou. Passa, passa, passa. Pra cima. Caralho, os caras não sabem Star Wars. Sabe! Mano, você tá fazendo alguma coisa. O cowboy do Toy Story. Esqueci o nome dele. Allen, 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 Allen. Allen. Allen é o meu ovo, mano. Vai pra cima. É o filho da Marge Simpson. Maggie. Seu filho! Seu povo! Filho da Marge Simpson. Maggie! Eu quero assistir muito esse collab. Que tá o Mickey e o pica-pão. Eu quero ver esse collab, esse episódio. Mickey e o pica-pão. É tipo o Chapolin e o Chaves. Episódio especial. Tá 6x5. O Paulinho acertou Pato Donald e Casper. Então, dois pontos. Nós estávamos com quatro. Fomos a seis. 6x5. Agora é a vez deles. Qual tema você vai, Júlio? Eu vou no desenho, mano. É o inimigo do Night Man. É o inimigo do Night Man. É o Magneto. Magneto, boa. Passa. Passa. O filho da Marge. O Bart Simpson. Ae! O... Puta. Passa. O... Dona do... Que dá risada assim. O Mantley! Não! O Dona de Vigarista. Ele é do P. Não, não! Ele acertou o Dic. Ele falou Dona de Vigarista. Passa, passa, passa. Passa, passa, passa. Vem Dic, não vem não. A Dona dos Dálmatas. Dona dos Dálmatas é a... Ela é cruel. Eu esqueci a... Caralho. Cruel, ela é muito cruel. Eu esqueci, esqueci. Passa, essa porra. Nem eu sei quem é. Ele é... Relógio. Relógio. Bem 10. Bem 10. O Gancho. Gancho. Cabelão. 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 Cabelão tem mulher de cabelão. Cabelão gigantão. Cabelão. Passa, passa. A mãe do Bart. A mãe do Bart. A Marge. Ae! Uh! Moncho! Caralho! Caralho! Que desenho é moncho? Vamos lá, a gente tá tomando um pau. Não precisa ser... Bom, eles acertaram Magneto. Bart Simpson. Dick Vigarista. Ben 10. Rapunzel. Marge Simpson. Ô, mas ó, vocês deram... O Dick Vigarista... Vocês deram uma dica que eu quase me fodi. Dick Vigarista não é dono do Muttley. 11 é 6. É isso aí, então vai o Igão. É assim. Como é que é? Eles não brigam entre eles. O Dick Vigarista? Ele é o dono do Muttley. É o dono do Muttley. Mas eles não brigam entre eles? Não. Não. Ele é o dono do Muttley. É meio rabugento. Porra. Quanto eu acertei? 6. Então, ó. Como eles têm uma vantagem boa, né? A gente vai correr atrás do prejuízo. Porque, por exemplo, pode ser que a gente nem chegue a 11 nessa rodada, muito provavelmente. A gente vai ganhar. É, então. Então eles vão primeiro, né? E aí depois a gente vai tentar correr atrás do prejuízo que vai ser enorme. Animais. Igão. Será a categoria. Fechou. Agora vai, vamo lá. Vai, moleque. Agora vai. Puta, que bicho é esse? Passa pra cima. Ó, madrugada, madrugada. A coruja. Isso. Ó. Puta. Puta. Eu nem tinha no amarelo. Girafa. Não. Sucrilhos. Sucrilhos. Tigre. Chico. Chico. Ó. Arroca o rabo e ele nasce de novo. Isso. Rapo com um rabão grandão assim ó. Rapo com um rabão. Ae. Aqui ó. Pula. 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 Que o amigo do Mickey. Ae. Pula. Garro foda. Carro foda. Carro foda pra caralho. Corre pra caralho. Ae. Lagosta que parece um... Pula. Você me chama meu cachorro. Ela entra aí no galinheiro e come. Você me chama meu cachorro. Ae. Tia raposa. Carro. Pula. 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 Caralho que é tudo. Sensacional. Muito bom. Caralho mas tem uns animais que nem existem. 21 tá. Mano. Tartaruga lagartixa. Tartaruga lag... Bruja. Tíder. Porco. Lagartixa. Favão. Borboleta. Falcão. Pica-pau. Jaguar. Raposa. Nossa, pode ficar foda. Jogador que pode ser um foda. Que mais gostei do meu foda. 21 a 6. A gente tem que fazer quantos? Quantos? 15. 21 a 6. Nem tem como. Tem sim, sim. Um minuto. Um minuto. Tem que ser mantido. Tem que falar porra. A milhão. Chico. Passa. Pocotó do mar. É cavalinho, cavalo marinho. Isso. Pocotó do mar. Putz, você pisa e entra no pé. Porco espinho. Não, não, pisa no mar. Por isso. Isso. É... Você é de maiô. Porco, Peppa Pig. Não, você é de maiô. É o de maiô popota. Não, o que? Do jogo que mata. Do jogo que mata. Isso. Isso. É. Passa. É... Você é nascendo na Índia. Eu... Porco in... Porquinho da Índia. Não. É tamandó da Índia. Elefante da Índia. É. Elefante. Não, 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 não. Passa. Pô, vocês tão tirando. Bola. Dentro do buraco. É, tatu? Isso. Putz, parece uma risada isso. Vai. É o cachorro da polícia. É... Dog. Dog. Que prega. Pastor alemão. Isso. Tomarão. Isso. Vai. Tempo esgotado no cachorro. Ei, é mano... A gente perdeu, e é isso. Palmas para a tripla. Ei, 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 ei. C requests massa. Caralho. Pô, perdemos. Castigo. Dá um selinho entre quem perdeu. Ah né. Seninho triplo Escaalog El Triplo. Seninho triplo. É isso. Reteleco, preteleco. Reteleco, m Feteleco. Celinho, vai. Celinho, vai. É justo. Não, não, não. Os três é ao mesmo tempo. Não, vai. Não, vamos lá. É trampo. Dedo no cu. Dedadinha no cu. Pula pirata. Pula pirata. Pula pirata. Vai um pulinho pirata. Vamos chuteirada na cara. Não. Caralho, o cara quer uma chuteirada de cravo, de metal na cara. Uma dedada no cu suave. Celinho, Celinho. Caralho, parada de cravo na cara, bicho. Dedo no cu, velho. Dedo no cu. Paulinho. Deixa eu dar uma opção então. Deixa eu dar uma opção. O Paulinho vai ficar paradão, o Chico e o Fred vai cada um no cantinho da boca dele. Você vai ficar parado. Ai, Paulinho. Bota a cérebro. A cabecinha do Dunga, Celinho. Vai a dedada, Paulinho. Só um pulo pirata, mano. Só pra dar uma piscadinha. É melhor, não vai ter que encostar pele com pele. Vai ser na roupa, caralho. Caralho, bicho. Narizinho, narizinho, narizinho. Quem tá com medo de gostar, é isso? É muito isso, é muito isso. Tem uns caras que estão querendo vir aqui, né? O que você quer fazer? Dedo no cu. Pula pirata, pula pirata. Pula piratinha, mano. É suave, vai dar só um tum, mano. O que você quer? Dedo no cu. Aqui, ó. Não precisa ser nem pula pirata. Cabeçada do Mauro Silva. Só um Mauro Silva. Então, pô, é uma série de homenagens. Vai, Paulinho. Vai o que, mano? Quero ver o rival da minha. Você é um cuzão, mano. Você é um cuzão, mano? Porra! E castigo é castigo, irmão. Como é castigo? Castigo é castigo. Paulinho, um selinho triplo ou uma dedada no cu. Olha que opção legal. A transparência vai dar uma oportunidade de escolher. Cara, esquimó tem sentimento. Do Paulinho, ó. É, o esquimó você olha no olho. Esquimó você olha no olho. Você tem que fazer aqui, ó. Então, você vai ser a chuteirada na cara. Cada um escolhe um. Eu escolho o dedo no cu. Eu vou de dedo no cu também. É isso. Paulinho, Paulinho. O time escolheu o time. O time escolheu o dedo no cu. Paulinho, você vai de dedo no cu, Paulinho. Quem que vai dar o dedo no cu? Então, vamos pra quem? Ah, o cocielo, cocielo. Olha o dedo dele. Então, vamos fazer o negócio que eu fazia quando era criança, que era da jaca. Que é um tapa aqui, ó. Nessa região aqui. A picanhinha. Pra ele, é picanha. Eu vou de dedo no cu. O Fred vai dar o selinho no Chico e nós três vai dar a picanhada em você. Fechou. Não, os cinco. Os cinco dão a picanhada. Não, eu quero dar também. Os cinco. Os cinco. Os sete. Não. Cara, tu não quis um beijo. Tem selinho abogando os três. Você vai se arrepender, Paulinho. Eles dá um selinho e a gente dá três jacas em você. Isso. Fechou. O moleque tá sanguinário. Agora é pra dar uma jaca podre. Podre. Jaca dura. Aquela que você bota na geladeira. Todas as cores da geladeira ficam com gosto de jaca. Se vai tomar água, a água tá com gosto de jaca. Tem que jogar consul no lixo. Ela perde a utilidade. Só porque ele quis um beijo. Você quebra o ovo, o ovo sai com ovo. Com jaca. Só um garoço de jaca. Nossa. Um castigo pra ele não ter conseguido fechar os dois. Ah, Beninho! Que queira ele? Que queira ele? Três segundos. Três segundos. O que? Ele tá apaixonado. Ele quer mais? Não é pra ser fofo, irmão. Ahyy, porra! Porra, 3 segundos. O filho da puta... Nicolinho! Ele fica assim, filho da puta, meu! Caralho! Olha lá! O filho da puta... Hoje eu vou beijar você! Tchu-tchu... É pra ficar parado. Perder, vai. É o meu pai! Um, dois, três! Uma das maiores jacas do Brasil! Especialmente pra Jacolândia! Super Paulinho, você acaba de tomar no cu... Sem cuspe, meu! Olha aí! Mostra essa porra aqui! Olha esse pelinho aqui! Você vai ver esse pelinho aqui! Super Paulinho! Paulinho que depois dessa vai virar Paulinha! Levanta a mão, Paulinho! Três! Foi de boa! Foi de boa! Eu achei que foi de boa! Mas foi no limite! Pra começar! É, pra começar! Você quer no outro lado ou nesse mesmo? Já foi no limite! Do outro ou nesse? Do outro ou nesse? Nesse mesmo? Já foi Chico! Foi de boa! Foi de boa! Põe, então bota o seu celular aqui pra ver se desbloqueia com a digital! Esse bagulho é foda! Eu vou tirar a mulher em casa e ela vai fazer assim ó! Censor! Censor aranha! Alguma coisa! Vai Paulinho! Eu vou lá pra frente! Aê, moleque! Levanta o mano! Caralho! Sangue preso! Erga aqui! Aê! Aê Paulinho! Você quer no mesmo lugarzinho ou um pouquinho pra cima? Mesmo lugar, Vieta! Mesmo? Vai! Nossa! Na hora! Caralho! Na hora, velho! Era o melhor selinho, hein? Oferecimento gelo! Essa merda aqui vai precisar, viu? Olha! É isso! Imagina arte em branco aqui e agora o Picasso vai trabalhar! Pegou três dedos! Foda! Foda a trivela! Foda aquela impactante! Agora mostra as costinhas! Mostra aí pra todo mundo! Nossa! Eu acho que a minha foi a pior! Era pra eu ter dado aqui também! Entra aí! Vamos encerrar aqui! Mostra aí rapidinho aqui! O Igão começou o vídeo falando, a minha foi fraca! Agora a minha foi a pior! Não é mesmo? Ei, pera aí! Agora ele assumiu! Ele arregaçou! Esse foi o desafio do Fred mais 10! Muito obrigado a todos vocês, senhores! Muito legal! Se inscrevam no canal do Igão Underground! Qual que é o endereço? Igão Underground! Tá bom! Tá bom! Youtube.com barra canal canalha! E o canal do Ed também! Meu canal é Youtube.com barra Edgão Humor! Fechou? Se inscrevam lá! É nóis! Esse vídeo tem que chegar a 300 mil likes! Fechou? Tá bom, João! Valeu! É nóis!